Dicas CDs, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Música Sidney Bahia, leve esse show pra sua cidade. Um abraço especial para Paulinho Paixão. A toda a galera do Carnaval em Salvador. Um abraço especial. Música Beijo a dente como o sol, teu abraço quente é meu lençol. O tempo não passa sem você, busco o que custar, te espero. Quando eu te encontrar só quero, mas na vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar eu vou, querer sempre ter você, amor. Não importa seja onde for, tudo que você sente ao me ter. Também sinto amor como você. Não importa só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você especial, nossa vida é carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Tu quer me ter, tu vai me ter, eu também tô com você. Nosso amor pede bis, pantamboy sem raiz. Boa mesmo é amar e ser feliz. Um abraço especial pro Belmar, do chiclete com banana. É paixão! Sidney Bahia, leve esse show pra sua cidade. Música Seja onde for, tudo que você sente ao me ter. Também sinto amor como você. Não importa só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você especial, nossa vida é carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Tu quer me ter, tu vai me ter, eu também tô com você. Nossa amor pede bis, nada morre sem raiz. Boa mesmo é amar e ser feliz. Música Um abraço especial a toda a galera do Salvador. Meu amor, eu não consigo te esquecer, estou sofrendo sem você. Você é minha paixão, eu só sei que eu preciso te dizer, estou sofrendo sem você. Vem me tirar da solidão. Meu amor, eu te amo, só você não vê. Coração está chorando, querendo amar você. Meu amor, eu te amo, só você não vê. Coração está chorando, querendo amar você. Coração está chorando, querendo amar você. Coração está chorando, querendo amar você. Um abraço especial a toda a galera. Meu amor, eu não consigo te esquecer Estou louco por você Você é minha paixão Eu só sei que eu preciso te dizer Estou sofrendo sem você Vem me tirar da solidão Meu amor, eu te amo Só você não vê Coração está chorando Querendo amar você Meu amor, eu te amo Só você não vê Coração está chorando Querendo amar você Você Um abraço especial a todos Seus teclados A toda a galera do Tropical Butantan Sidney Bahia Leve esse show É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Este áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Mas sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me insegurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escuta o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Sidney Bahia Leve esse show pra sua cidade É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Este áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Mas sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me insegurei Até me insegurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escuta o áudio, meu amor E eu gravei Você é o meu amor 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 Um abraço especial A Zezé de Camargo Diretamente de Goiás, Goiânia O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Dizendo quem me amava, quem me esperava E eu só dei mancada Dizendo quem me amava, quem me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Um abraço especial a toda a galera De Alagoinhas, Bahia R.M. Paredão, grava-lhe tudo ao vivo E você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender No manganhó, bem juntinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Um abraço especial a toda a galera E Santa Maria Município de Belém do Pará É pra tocar no Paredão Que você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender Uma gaiola Uma gaiola Vem juntinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me deu uma surra Uma surra de amor 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 É dois pra lá e dois pra cá R.E.N. Paredão Gravamos tudo ao vivo Um abraço especial a toda a galera Me receba a minha Seu coração de amor Me falou assim Eu quero seu amor Todo e um pra mim Eu quero seu amor Eu quero seu carinho Quero sentir o sabor Desse teu beijinho Eu quero seu amor Eu quero seu carinho Quero sentir o sabor Desse teu beijinho Agora eu vou cantar Agora eu vou cantar Com muita alegria Porque eu encontrei Quem não te eu queria Eu quero seu amor Eu quero seu carinho Quero sentir o sabor Desse teu beijinho Eu quero seu amor Eu quero seu carinho Quero sentir o sabor Desse teu beijinho É dois pra lá E dois pra cá Quero sentir o sabor Quero sentir o sabor Eu quero seu amor Eu quero seu carinho Quero sentir o sabor Desse teu beijinho Eu quero seu amor Quero sentir o sabor Eu quero seu carinho Quero sentir o sabor Desse teu beijinho Um abraço especial A toda a galera Que me torna Com o visto agora